Falando as diferenças entre a lei e a abc, e agora nós vamos falar de algumas questões em que elas se igualam, em que elas parecem. Ambas entram com um tipo de controle que a gente já esclareceu anteriormente, mas eu vou deixar anotado. Concentrado e abstrato. Concentrado e abstrato. Os dois lados. Concentrado e abstrato. Se o controle é concentrado, os legitimados são os mesmos lá do artigo 103. O órgão de controle também será o mesmo, porque o controle é concentrado dentro do mesmo órgão. Quem é o órgão de controle? O órgão competente para julgar? STF. E os efeitos da decisão? Os dois casos efeitos serão epilhóminis e vinculantes. Só que aí surgiu uma questão interessante. A questão foi a seguinte. O efeito vinculante na ADC veio expresso no artigo 102, parágrafo 2º. Transformaram o parágrafo 1º, que falava da ADPF. Eu ainda não falei também da ADPF, porque não adiantou nada ela ter sido trazida na Constituição de 88, porque o Supremo não tinha dado a ela nenhum efeito ainda, porque a norma era considerada de eficácia limitada. Mas o efeito aqui vinculante, ele não era expresso. Depois ele vai ser expresso. Mas, no caso da ADC, ela já nasceu com o efeito vinculante expresso. O efeito vinculante da ADC seria uma forma de garantir a presunção de constitucionalidade, seria transformada em presunção absoluta. Não adianta nada o Supremo declarar que é constitucional, porque já era constitucional antes da declaração do Supremo. Então, qual a finalidade de se declarar que é constitucional? A finalidade é transformar a presunção relativa em presunção absoluta. Então, é necessário dar efeito vinculante. Por quê? Porque todos os juízes ou tribunais terão que seguir essa orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os juízes ou tribunais deverão obedecer a essa mesma decisão que tenha sido dada pelo Supremo Tribunal Federal. Dúvida? Quanto a ADC, a DI, essa diferença do objeto, a diferença do pedido ou do objetivo, as igualdades entre elas, alguma pergunta? Então, vou fazer aqui mais um comparativo. E esse comparativo, na verdade, ele ficou fora um pouquinho do contexto histórico, mas é o comparativo entre a DI no plano federal e a DI no plano estadual. Olha só, a DI no plano federal...